Deputado Bartô, a presidência informa que remotamente está presente o deputado Coronel Sandro, presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição, esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber discutir e votar proposições da comissão, a presidência considerando a complexidade das matérias pautadas na data de hoje e a necessidade dos últimos ajustes, juntamente com a consultoria, a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Estão suspensos os nossos trabalhos. Mortamente, que a consultoria está concluindo a redação do parecer no prazo de 15 minutos. minutos. Então, solicito ao deputado Coronel Sandro, ao deputado João Leite, que daqui a 15 minutos nós reabriremos o trabalho. Então, estão prorrogados os trabalhos por até duas horas. Então, peço ao deputado Coronel Sandro, ao deputado João Leite, que fique atento, sei que nós vamos, daqui a pouco, votar o parecer em segundo turno do PLC 75. Ok? Deputado Coronel Sandro, Vossa Excelência, entendeu ele? Ok, sim. Está me ouvindo, presidente? Ok, muito obrigado. Deputado João Leite, Vossa Excelência, me entendeu ele? Conseguiu captar? Sim, sim, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Estão prorrogados os trabalhos por até duas horas. Estão suspensos o trabalho. Está presente? Senhor presidente, estamos presentes aqui. Está me ouvindo? Ok. Estou te ouvindo. Disponibilizei a emenda referente ao colete Tiradentes e que Vossa Excelência assine também no Silésio. Já acabei de ensinar, Vossa Excelência assine, por gentileza, ok? Vou providenciar agora, presidente, mas considera a emenda assinada, tá? Ok. A gente não consiga acessar o sistema, tá bom? Ok. Deputado João Leite, Vossa Excelência, está em condições? Sim. Deputado João Leite, está... O áudio... De sua netinha está chegando até aqui. Estou pronto para votar, senhor presidente. Pois é, ela foi retirada. Vou deixar essa emenda para mais tarde, deputado João Leite. Estão reabertos os nossos trabalhos. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de parecidas sobre proporções sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 75 de 2021, segundo turno de autoria do governador de Estado, Valmeu Zema, que altera a lei 5.301, 16 de outubro de 69, que contém o estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais e da outra providência. A presidência informa que avocou a relatoria da matéria. E passo a emitir o meu parecer. A presidência, a regência agradece a presença do subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Eduardo, do Coronel Piasse, aqui diretor de Recursos Humanos, do Coronel PM1, o Tenente Coronel Maurício, do Coronel Baracho, ajudando de ordem da presidência desta Casa, e também dos demais oficiais aqui presentes, acompanhando o parecer. O parecer do segundo turno do projeto de lei complementar 75 de 2021, de autoria do governador de Estado, o projeto de lei complementar 75 de 2021, altera a lei 5.301, 16 de outubro de 1969, que contém o estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais e da outra providência. Aprovado em primeiro turno na forma do substituto número 2, retorna agora a proposta a essa comissão, para receber e parecer no segundo turno os termos do artigo 102, inciso 15, combinado com o artigo 89 do Regimento Interno. Os termos do parágrafo 2º, o artigo 73 do Regimento Interno, foram anexadas a proposições de lei, os projetos de lei complementar 17, 46, 22, ou guardarem semelhança com a proposta em análise, e por tratarem da matéria de iniciativa privativa do governador, segue anexa a relação do vencido, que é para desaparecer. Fundamentação, a proposição em estudo visa alterar a lei 5.301, 169, que contém o estatuto dos militares de Minas Gerais. Trata-se de projeto que visa atualizar a norma que rege direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades dos militares do Estado, sendo que grande importância na medida em que contém alterações que repercutirão sobre os integrantes das instituições centenárias, as quais prestam relevante serviço à sociedade mineira. No primeiro turno, o projeto foi aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 2, apresentado por essa comissão, o qual, em linhas gerais, buscou aperfeiçoar a matéria exemplo das seguintes novidades. Cargo horário semanal de 40 horas, escala de trabalho semanais e banco de horas, ordem cronológica para pagamento de áreas, movimentação de militares para acompanhar conjo, promoção por tempo de serviço em sete anos ao soldado de primeira classe e ao cabo, tempo de licença maternidade, vedação e aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que o defina. Sendo assim, entendemos que a proposta na forma do vencido é de inegável importância e digna de apoio, razão pela qual merece prosperar também no segundo turno. No entanto, a fim de aprimorar ainda mais a proposição, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Por fim, enquanto as proposições anexadas já, nos manifestamos no primeiro turno em relação ao projeto de lei complementar 46 de 22 de 2019, em relação ao projeto de lei complementar 17, que altera a lei 5.301 de 16 de outubro de 69, que contém o estatuto dos militares de Minas Gerais e da Uso Providência. registra-se que parte do seu conteúdo foi contemplada já na proposição original e se manteve no vencido. Conclusão, em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 75, no segundo turno, na forma do seguinte, substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Substitutivo número 1, altera a lei 5.301 de 69, que contém os estatutos militares da Uso Providência. Artigo 1º, inciso 5º do CAPT e o parágrafo 10 do artigo 5º da lei 5.301 de 69 de outubro de 69, passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentada ao CAPT do mesmo artigo, inciso 11 a seguir. Inciso 5º, tem nível superior de escolaridade. 11º, tem carteira nacional válida, no mínimo categoria B. Parágrafo 10, para preenchimentos de cargos no quadro de oficiais complementares e no quadro de oficiais especialistas, os militares para ingressar no curso de habilitação de oficiais deverão ter no mínimo 28 anos de efetivo de serviço e ser comprovado até a data da matrícula. Artigo 2º, o artigo 6º, 6º A, 6º B, 6º C, 6º D, na lei 5.301 de 69, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, os editais dos concursos públicos para os cargos do quadro de oficiais de saúde exigirão dos candidatos o título de graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida, reconhecido nos termos da legislação, podendo no interesse da administração pública ser exigido ainda. Inciso 1º, residência média de especialização ou titulação em área específica reconhecido nos termos da legislação. 2º, registro profissional junto à respectiva entidade de classe. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Oficiais de saúde exigirão dos candidatos o título de graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida, reconhecido nos termos da legislação, podendo no interesse da administração pública ser exigida ainda. Inciso 1, residência média de especialização ou titulação em área específica reconhecida no termo da legislação. 2º, registro profissional junto à respectiva entidade de classe. Artigo 6º A, para ingresso no cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, o que é o APM, é exigido o título de bacharel em direito e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único, o cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, de que trata o CAPT, tem natureza especial e integra para todos os fins da carreira jurídica militar do Estado. Artigo 6º B, observado o interesse da administração pública os editais do concurso público para o cargo dos quadros de praça, e de praça especialistas das instituições militares estaduais. IMEs exigirão dos candidatos de nível superior de escolaridade reconhecido nos termos da legislação sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do artigo 13. Parágrafo único, exclusivamente para o ingresso no quadro de praças especialistas das instituições militares estaduais, o edital poderá exigir ainda, siso 1, a formação em curso técnico em área concentrada definida edital para atender interesse da administração pública. 2, o registro profissional junto à respectiva entidade de classe. 3, a comprovação de habilidades técnicas especificadas edital e necessárias para os exercícios das atividades que lhe forem correlatas. Artigo 6º C, para ingresso do quadro de oficiais do corpo de bombeiros exigida titulação de nível superior de escolaridade na modalidade de bacharelado ou de licenciatura reconhecido nos termos da legislação sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 13. Parágrafo único, no edital de concurso público para ingresso de praças, definirá as vagas definirá as vagas destinadas para cada área ou formação específica de acordo com a necessidade do corpo de bombeiros militar. Artigo 7º A, as atribuições dos cargos correspondentes aos diversos postos e graduações que integram as carreiras das instituições militares estaduais, conforme os quadros previstos no artigo 13, são essenciais, próprios e típicos de Estado. Artigo 13A, os cargos das carreiras integrantes dos quadros previstos no artigo 13, possuem caráter técnico científico, derivados da aplicação dos conhecimentos das ciências policiais humanas, sociais e naturais. Artigo 13B, os militares integrantes do QOPM-BM, do QOPM-BM e do QOC-PM-BM, além das atribuições típicas de seus cargos relacionadas às atividades sinalísticas da respectiva instituição militar estadual, poderão, eventualmente, prestar assessoramento técnico, científico nas áreas de saúde, engenharia, arquitetura, tecnologia, logística, recursos humanos, contabilidade, estatística, música e veterinária, entre outras, conforme o conhecimento e habilidade do militar e respeitadas limitações legais para o seu exercício. Artigo 4º, ficam acrescentados ao artigo 5º, a Lei nº 5.301, de 69, seguinte, paráfra 1º ao 5º. Paráfra 1º, a carga horária semanal de trabalhos militares estaduais que exerçam atividades administrativas especializadas e de ensino, de ensino e operacional, será de 40 horas ressalvado ou disposto no CAPT. Paráfra 2º, a carga horária semanal dos licentes do curso de formação, habilitação, especialização e atualização das instituições militares estaduais será regida pelo cumprimento da matriz curricular e extracurricular do respectivo curso. Paráfra 3º, as escalas ordinárias de trabalho dos militares serão publicadas em ciclos de sete dias, condomínios, sete dias de antecedência e insinidos no sistema de dados da instituição para acompanhamento e controle. Paráfra 4º, os militares terão livre acesso à respectiva escala de trabalho e ao respectivo banco de horas, por meio de acesso a sistema informatizado específico de dados da instituição militar, na qual estejam lotados, a ser implementado em até um ano, contada a publicação desta lei complementar. Paráfra 5º, o cumprimento do cumprimento da carga horária semanal de trabalho será apurado ao final de 90 dias, cujo somatório não poderá exceder a 160 horas por mês. Artigo 5º, fica acrescentado o artigo 87 da Lei nº 5.301, de 69, o seguinte, paráfra 3º, o artigo 87, paráfra 3º, o pagamento das diárias devido aos militares será feito exclusivamente conforme a ordem cronológica de apresentação dos requerimentos de pagamento. Artigo 6º, o artigo 95, a Lei nº 5.369 passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 95, o militar transferido para a reserva remunerada nas condições previstas no artigo 3.6, perceberá, 1, a remuneração base do posto de graduação e vantagem legalmente corporável, que perceber, na ocasião, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais nominam 30 anos de exercício de atividade de natureza militar, 2, o percentual da remuneração básica do posto de graduação e vantagens legalmente corporáveis, proporcional ao tempo de serviço, caso não atinja os tempos mínimos definidos no exercício 1º, calculado com a média das seguintes razões, a, dos anos de serviço em relação ao tempo máximo de 35 anos limitado a 100%, b, dos anos de exercício de atividade de natureza militar em relação ao tempo máximo de 30 anos limitado a 100%. Parágrafo único, a remuneração proporcional prevista no inciso 2 do caput, somente se aplica nas hipóteses de transferência para a reserva remunerada prevista no exercício 4º e 5º, no caput do artigo 136. Artigo 7, o artigo 96 da Lei 5.369 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 96, o militar da ativa, ao ser reformado nas condições previstas nos artigos 137, 139, 140 e 142, perceberá a remuneração de inatividade nos termos do exercício 1 e 2 do caput do artigo 95. Para o primeiro, perceberá a remuneração base do posto de graduação e vantagens legalmente incorporáveis que perceber na ocasião militar que for atestado incapaz mediante laudo da Junta Central de Saúde para o desempenho de suas atividades em decorrência de acidentes no serviço ou por moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de pájia, osteite deformante, paralisia irreversível, e incapacitante, cardiopatia grave, esclerose múltipla, rancenise, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação com radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fribose cística, bucovicidose, doença de pájus, neoplasia maligna, espodilite anquilosante, hepatotia grave ou doença que invalide inteiramente qualquer que seja o tempo de serviço. Parágrafo 2º, aplicar-se ao disposto no inciso 2 do capítulo do artigo 95 nos casos em que 1. A reforma for determinada por capacidade moral ou profissional nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 e as alíneas C e D do inciso 1 do artigo 139 no caso de oficial e nos termos do inciso 3º no artigo 40 no caso de praça. 2. O indivíduo foi atestado incapaz para funções típicas de policial militar ou bombeiro militar, podendo e tentando manter sua subsistência pelos exercícios de atividades civis. Parágrafo 3º, a alma militar é formada em virtude de invalidez permanente, considerada invado para o exercício de qualquer atividade laboral, pública ou privada, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado o cumprimento do dever profissional, é assegurado o pagamento mensal de auxílio e validez de valor igual à remuneração de seu posto ou graduação incorporada à sua remuneração na atividade para todos os fins. Artigo 8º, fica acrescentado ao capítulo do artigo 136 da Lei nº 5.369, inciso 5º e ao mesmo artigo, o parágrafo 16 a seguir, passando o capítulo do inciso 1º, 2º e 4º do capítulo e o parágrafo 11, do mesmo artigo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 136, será transferido para a reserva remunerada. Inciso 1º, compulsoriamente o militar que completar 35 anos de efetivo exercício na respectiva instituição militar estadual. 2º, voluntariamente o militar que tenha no mínimo 35 anos de serviço, sendo no mínimo 30 anos de exercício de atividade na atividade militar. 4º, de ofício no ato da diplomação, o militar que houvesse sido eleito para o cargo e tiver 10 anos ou mais de efetivo serviço. 5º, de ofício, o militar que atingia a idade limite de permanência do serviço ativo. Parágrafo 11, o oficial ocupando o cargo de comandante-geral da Polícia Militar, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, chefe do gabinete militar e chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, chefe da assessoria militar do Tribunal de Justiça, ou chefe do gabinete militar da Assembleia, que atingir o tempo de serviço para transferência compulsória para a reserva remunerada, poderá permanecer em serviço ativo mediante solicitação do chefe do poder em que o cargo é exercido e até o final do mandato, respeitado a limita de idade prevista nessa lei complementar. Parágrafo 16, a transferência voluntária para a reserva remunerada somente se dará quando cumpridos os tempos mínimos previstos no inciso 2 do caput. Artigo 9, o caput do artigo 37 da Lei nº 5.301, de 69, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 137, o limite de idade para permanência oficial no serviço ativo é de 65 anos. Artigo 10, o artigo 142 da Lei nº 5.301, de 69, passa a vigorar com a seguinte redação. O limite de idade para permanência da praça do serviço ativo é de 65 anos. Artigo 11, fica acrescentado o parágrafo 1º do artigo 159 da Lei nº 5.301, de 69, o seguinte inciso 3º. E ao parágrafo 2º do mesmo artigo, o inciso 3, artigo 159, o parágrafo 1º. Inciso 3, tempo de exercício de atividade de natureza militar. Parágrafo 2º. Inciso 3, tempo de exercício de natureza militar é o espaço de tempo contado dia a dia entre a data inicial da praça ou inclusão e da data de exclusão. Transferência para reserva ou reforma, acrescidos os tempos previstos no artigo 104 e 108, computados de forma simples, no tempo de serviço e em campanha, computado em dobro e da averbação decorrendo do exercício de cargo militar em outra instituição militar, deduzindo-se na apuração os períodos não computáveis e desprezados os demais, acrescento previsto na legislação vigente. Artigo 12, ficam acrescentados ao capítulo do artigo 67 da Lei nº 5.301, o seguinte inciso 5º. E ao mesmo artigo, o parágrafo 1º a 3º. A seguir, artigo 67, inciso 5º. Acompanhar o requerimento, cônjuge, acompanhar a requerimento, cônjuge ou companheiro, servidor público de provimento efetivo civil ou militar do Poder Executivo do Estado, que foi deslocado a interesse da administração. Parágrafo 1º, a movimentação por motivo de saúde militar do seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva suas despensas e custe do seu assentamento funcional depende de comprovação em procedimento administrativo. Parágrafo 2º, a movimentação de que entrar no parágrafo 1º fica condicionada à existência de vaga na localidade de destino. Parágrafo 3º, não havendo vaga na localidade de destino, que se refere ao parágrafo 2º, o militar será lotado na localidade mais próxima onde houver vaga. Parágrafo 3º, parágrafo 2º do artigo 68, valeu 5.369, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º, parágrafo 2º, a movimentação por conveniência da disciplina será feita por solicitação documentada do comandante ou chefe de serviço ao comandante-geral e, em princípio, quando o oficial for punido com prisão, respeitados. 1. A motivação do ato em qualquer caso. 2. Os limites das áreas das regiões da Polícia Militar ou comandos de operacionais do Corpo de Bombeiros contíguas à região ou comando do município sede da lotação militar, salvo se comprovada a prática de transição em processo administrativo, caso em que tais limites poderão não ser observados. Artigo 14. Ficam acrescentados ao capítulo do artigo 174 da Lei nº 5.369, o seguinte inciso. 5. E ao mesmo artigo, esse parágrafo 1º e 3º a seguir, artigo 174. 5. Acompanhar, requerimento, cônjuge ou companheiro, servidor público de provimento efetivo, civil ou militar do Poder Executivo do Estado, que foi deslocado por interesse da administração. Parágrafo 1º. A movimentação por motivo de saúde ou militar do seu cônjuge, companheiro ou dependente, que viva as suas dispensas e coste do seu assentamento funcional, depende de comprovação e procedimento administrativo. Parágrafo 2º. A movimentação que traga o parágrafo 1º. 1º. Fica condicionada a existência de vaga na localidade de destino. 3º. Não havendo vaga na localidade de destino, a que se refere ao parágrafo 1º, o militar será lotado na localidade mais próxima, onde houver vaga. Artigo 15. O parágrafo 2º do artigo 175 da Lei nº 5.301, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. O parágrafo 2º. A movimentação por conveniência de disciplina será feita por solicitação do comandante ou chefe de serviço da praça, respeitar as 1º, a motivação do ato em que, em qualquer caso, 2º, os limites das áreas das regiões da Polícia Militar ou comandos operacionais de bombeiros contíguas à região ou comando do município, sete da lotação do militar, salvo, se comprovar, na prática de transição em processo administrativo, caso em que tais limites poderão não ser observados. Artigo 16. Parágrafo único. O artigo 19.1 da Lei nº 5.301, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19.1. Parágrafo único. O disposto a esse artigo não se aplica aos discentes de curso de formação para provimento inicial no respectivo quadro. 2. Aos discentes do curso de habilitação para provimento inicial no respectivo quadro, salvo quando a dispensa definitiva for decorrente de acidente de serviço ou moléstia profissional. Artigo 17. Fica acrescentado o artigo 92 da Lei nº 5.301, de 69. Parágrafo único. Artigo 19.2. Parágrafo único. O aspirante oficial que for declarado não vocacionado para oficialato nos termos de regulamentação específica não será submetido novamente ao estágio. Previsto no parágrafo segundo do artigo 13. Dever de ser exonerado ou retornar na graduação que ocupava antes do início do curso de formação de oficiais, no caso de militar estável que já pertencia à instituição militar estadual, após a submissão a processo administrativo exoneratório ou equivalente. Artigo 18. O caput do artigo 200. Na Lei nº 5.369, passo a vigorar com a seguinte redação a seguir, e fica acrescentado ao mesmo artigo parágrafo quinto. Artigo 200. A Comissão de Promoção de Oficiais, CPO, será constituída por coronéis do QOPMBM da ativa, tendo como membros natos o comandante-geral e o chefe de Estado-Maior. Parágrafo quinto. O chefe do gabinete militar do governador integrará na condição de membro nato a CPO da Polícia Militar. E considerando a sua atribuição de assessoramento direto ao governador, em matéria atinente às instituições militares estaduais, poderá entregar CPO por cor de bombeiros militares. Artigo 19. O caput do pará primeiro do artigo 204 da Lei nº 5.301, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 204. O oficial da ativa, ao completar 35 anos de serviço, dos quais, no mínimo, 30 anos de exercício de atividade na natureza militar, quando sua transferência para reserva será promovida ao posto imediato, desde que, um, conte com pelo menos um ano de efetivo exercício do posto. Dois, satisfaça os requisitos no exercício 1, 4 e 6 do caput do artigo 8.6. Três, não se enquadra as situações previstas no artigo 203. Parágrafo primeiro. Sendo o último posto de satisfação dos requisitos previstos no caput, o oficial que trata o caput terá a sua remuneração de atividade acrescente de 10%. Artigo 20. O parágrafo 4 do artigo 217 da Lei nº 5.301, de 69, passa a vigorar com a seguinte redação. 207. Parágrafo 4. A promoção por tempo de serviço, a graduação de cabo, poderá ser concedida em qualquer data e seus efeitos. Retroagem para todos os fins de direito. A data em que o militar completou os sete anos de efetivo exercício. Artigo 21. Caput do artigo 214, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 214. A promoção por tempo de serviço é devido ao soldado de primeira classe que tenha no mínimo sete anos de efetivo exercício e ao cabo que tenha no mínimo sete anos de efetivo exercício na mesma graduação. Observado o disposto no inciso 1, 2, 4, 6 do caput do artigo 8.6 e nos artigos 1, 8, 7, 1, 9, 4, 1, 9, 8, 203. Artigo 22. O caput do artigo 220 da lei 5.369, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 220. Ao completar 35 anos de serviço, dos quais no mínimo 30 anos de exercício e de atividade de natureza militar, quando de sua transferência para a reserva, a praça da ativa será promovida a graduação imediata. E o subtenente ao posto de segundo tenente, desde que? Inciso 1º. Conte que um pelo menos o ano de efetivo exercício na graduação. 2º. Satisfaça os requisitos estabelecidos no exercício 1, 4 e 6 do caput do artigo 8.6. 3. Não se enquadra as situações previstas no artigo 203. Artigo 23. Fica acrescentado a lei 5.301, de 69, seguinte redação. Artigo 240f. Possumada a deserção nos termos estabelecidos no artigo 240c, o desertor que atingir a idade de 45 anos ou se oficial de 60, não poderá ser reincluído ou revertido ao serviço ativo, hipótese em que será submetido ao processo administrativo disciplinar próprio nos termos do artigo 240 e 240c desta lei. Artigo 24. O militar incluído da instituição militar, IME, até 17 de dezembro de 2019 e que não completar até 31 de dezembro de 2021 o tempo mínimo de 30 anos de serviço para fim de inatividade com remuneração integral, deverá cumprir, 1, o tempo de serviço faltante para atingir o tempo mínimo de 30 anos acrescido de 17%. Dois, domínio 25 anos de exercício de atividade de natureza militar. Para o primeiro, para fim de transferência. Para fim da transferência, para atividade, a que alude o capte deste artigo, será observado o seguinte, ciso primeiro, para o cálculo do tempo de serviço estabelecido no ciso primeiro, do capte deste artigo. A linha A serão apurados em 1 de janeiro de 2022, Inclusive, os dias faltantes para o militar completar 30 anos de serviço, computando-se todos os acréscitos legais sem realizar a convenção prevista para o terceiro e quarto do artigo 159. Bem, o resultado obtido na linha A será acrescido de 17%, sendo feito o arredondamento dos dias fracionados. Ciso 2. O tempo de atividade de natureza militar estabelecido no ciso 2 do capte deste artigo será acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir 30 anos de serviço, a partir de janeiro de 2022, limitando a 5 anos de acréscimo, conforme disposto no anexo. Para o segundo, computar-se-ão como tempo de exercício de atividade de natureza militar para os militares que foram incluídos em instituição militar estadual até 17 de dezembro de 2019, exclusivamente para o disposto do inciso 2 do capte e no inciso 2 do parado 1º, os acréscitos legais adquiridos até 31 de dezembro de 2021, inclusive os previstos no artigo 282 da Constituição do Estado. Artigo 25. A militar incluída em instituição militar até 17 de dezembro de 2019 e que optar pela transferência para a inatividade aos 25 anos de efetivo serviço, sem ter completado esse tempo até 31 de dezembro de 2021, serão acrescidos 4 meses para cada ano faltante, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 anos de acréscimo. Artigo 26. O tempo de serviço ser cumprido pelas militares na forma do artigo 25 desta lei terá o acréscimo de 4 meses nos anos ou períodos conforme disposto no anexo. Artigo 27. Transferência voluntária para a reserva remunerada para os militares que foram incluídos em instituição militar estadual até 17 de dezembro de 2019 somente ocorrerá quando se satisfeitos os tempos mínimos previstos no artigo 24 e 25. Artigo 28. O militar que até 31 de dezembro de 2021 não haver completado 30 anos de efetivo serviço será compulsoriamente acelido para a inatividade mediante o seguinte cálculo. 1. Em 1º de janeiro de 2022 serão apurados os dias faltantes para o militar completar 30 anos de efetivo serviço. 2. O número de dias apurados nos termos do inciso 1º será multiplicado por 17%, sendo feito o arredondamento dos dias fracionados. 3. A soma dos resultados obtidos nos cálculos previstos no inciso 1 e 2 expressa em número de dias determinará a nova dada transferência combustória para a inatividade. Artigo 29. O militar transferido para a inatividade com remuneração de inatividade proporcional ao tempo de serviço nos casos definidos em lei que não atinge os tempos mínimos definidos no artigo 24, terá sua remuneração de inatividade calculada com base nos seguintes percentuais. 6º 1º dos anos de serviço em relação ao tempo máximo de 30 anos, acrescido do pedágio 17% do tempo faltante limitado a 100%. 2º dos anos de exercício de atividade de natureza militar em relação a 25 anos, limitado a 100%. Para o fone, computação como tempo de exercício de atividade de natureza militar para os militares que foram incluídos em instituição militar até 17 de dezembro de 2019, os acréscitos legais adquiridos até 31 de dezembro de 2021, inclusive o previsto no artigo 282 da Constituição do Estado. Artigo 30. Para a concessão do abono permaneça previsto no artigo 204 e 220 da Lei nº 5.369, será observado o cumprimento das exigências para transferência voluntária para a reserva remunerada com remuneração de inatividade integral estabelecida nos artigos 24 e 25. Parágrafo único, para aquisição da promoção prevista no artigo 204 e 220 no momento da transferência para a reserva remunerada prevista no artigo 24 e 25, o militar deverá contar pelo menos um ano de efetivo serviço no posto e 20 anos de efetivo serviço na instituição militar estadual vedada neste último caso a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta lei, desde que satisfaça os requisitos estabelecidos nos decísimos 1, 4, 6 do capítulo do artigo 8b e não se enquadra nas situações previstas no artigo 203 da Lei nº 5.301, de 69. O militar que até 31 de dezembro de 2021 tenha completado 30 anos de efetivo exercício será compulsoriamente transferido para inatividade com remuneração integral na data em que tiver cumprido esse tempo de serviço. Parágrafo único, é assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade voluntária remunerada aos militares e de pensão aos seus beneficiários a qualquer tempo observado. 1, cumprimento até 31 de dezembro de 2021 dos requisitos até então exigidos pela Lei nº 5.301, de 69, para obtenção dos benefícios em que trata o capítulo. 2, os critérios de concessão de cargo vigente na data do atendimento dos requisitos. Artigo 32, o tempo de licença maternidade, licença paternidade ou licença adotante será computado para fins de estágio probatório, progressões e promoções. Artigo 33, as exigências de nível superior de escolaridade previstas no capítulo do artigo 6º C e no capítulo do artigo 6º D da Lei nº 5.369, com redação dada pelo artigo 2º dessa lei complementar, serão implementados em até dois anos, contados da data de publicação dessa lei complementar. Isso aqui é para o bombeiro, né? É mais para o bombeiro? Então nós estamos permitindo aqui o ingresso, o ensino fundamental para o bombeiro, até os próximos dois anos. Artigo 34, somente a lei poderá condicionar o exercício direito e por dever prever infração ou prescrever sanção. Artigo 35, é verdade a aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que a defina, sendo assegurada ao acusado ou contraditória e ampla defesa no processo administrativo plenar. Parágrafo único, a lei posterior que favorece o acusado aplica-se aos procedimentos administrativos em termos de sua publicação. Artigo 36, as unidades do coletivo e tiradinhas da Polícia Militar de Minas Gerais mantêm regime disciplinar compatível com o preparo para o ingresso à carreira militar e suas vagas destinam-se ao seguinte público, observada a ordem de prioridade a seguir. 1. Dependentes de militares da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. 2. Dependentes de servidores das carreiras que se referem ao exercício. 7 a 11 do artigo 1 da Lei nº 5.301 de agosto de 2004. 3. Netos de militares da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. 4. Demais candidatos que preenchem os requisitos de seleção da unidade. Artigo 37, ficam revogados. 1. Os parágrafos terceiros e 14 do artigo 1.36 da Lei nº 5.301 de agosto de 2009. 2. Os artigos 43 e 44 da Lei nº 5.301 de agosto de 2009. 2. Os artigos 43 e 44 da Lei delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989. 2. 38. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022. 2. Em discussão ou parecer. Sobre a mesa, as propostas de emenda de autoria do deputado da delegada Cheira e do deputado Alegria, que recebeu o nº 1. E dos deputados, sargento Rodrigo Coronel Sânio, que recebeu a emenda nº 2. Emenda nº 1. Artigo 1º. O inciso 4 e 5º do capítulo e o parágrafo 10 do artigo 5º da Lei nº 5.301 de outubro de 1969. Passa a figurar com a seguinte redação. E fica assentado no capítulo o mesmo artigo. O inciso 11 a seguir. Artigo 5º. Inciso 4º. Ter entre 18 e 35 anos de idade na data de inclusão. 5º. Ter nível superior de escolaridade. 11. Ter carteira nacional de habilitação. 10. Para o prestimento de cargos de quadros oficiais complementares no quadro de oficiais especialistas dos militares para ingressar no curso de habilitação dos oficiais, deverão ter no mínimo 28 anos de efetivo de serviço a ser comprovada a data da matrícula. Emenda nº 2. De autoria do deputado, sargento Rodrigo Coronel Sânio. O crescente, senhor de Cuvier, os colégios tiradinhos da Polícia Militar e dos Estados Minas Gerais mantêm regime disciplinar compatível com o preparo para o ingresso da carreira militar e suas respectivas vagas. Destino-se ao seguinte público. Observada a ordem de prioridade a seguir. 1. Dependente de militares da Polícia Militar e do Corpo Bombeio Militar. 2. Dependente de servidores das carreiras se refere ao inciso 7 a 11 do artigo 1º da Lei nº 5.301, de 10 de agosto de 2004. 4. Acostumado a 5.301, né? 3. Netos de militares da Polícia Militar e do Corpo Bombeio Militar. 4. Demais candidatos que preijam os requisitos de seleção. Continua a discussão, pode ser. Encerra-se a discussão. Essa presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive com as emendas. Como nenhum deputado manifestou para discussão, é incerta essa discussão. Essa presidência esclarece aos deputados que, conforme o artigo 264 do regimento interno, o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes. De forma ainda que é anunciada a votação, essa poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros dessa comissão. A presidência passa a emitir o parecer sobre as emendas. A emenda número 1, apresentada pelos deputados. Delegada Alegria e Delegada Cheira, não foi possível acatar, considerando que as instituições Polícia Militar e Bombeiro Militar exigem necessariamente um vigor físico para atuação nessas duas instituições. Portanto, ao admitirmos, deputado Coronel Santos e deputado João Leite, que um policial ou um bombeiro militar possa ingressar até os 35 anos de idade, com o advento da Lei Federal 13954 de 2019, que é a reforma da Previdência, cujo esse projeto está fazendo as adaptações necessárias, nós teríamos aqui policiais e bombeiros militares trabalhando até 70 anos de idade. Eu posso afirmar, deputado Coronel Santos, que percorreu 30 anos na carreira, sabe tanto quanto eu, e o deputado João Leite, que acompanha a comissão há muito tempo, que é impossível um policial ou um bombeiro militar atua até essa idade. Portanto, não há como acatar devido à extensa idade para uma atuação que requer vigor físico o tempo todo. Então, deixamos de acatar. A emenda número um. A emenda número dois, apresentada pelo deputado Coronel Santos e Sargento Rodrigues, já está acatada em nosso parecer. Em votação, emenda número um. Em votação, parecer, salve, emenda. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Estão votando o parecer. Portanto, está aprovado o parecer. Agora nós vamos votar, colocar em votação, somente a emenda número um, que recebeu o parecer pela rejeição do relator. Em votação, aqueles que concordam, os deputados que concordam com o parecer pela rejeição da emenda número um, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer pela rejeição. Indago ao deputado Coronel Santos, se deseja fazer uso da palavra nesse momento. Deputado Coronel Santos, libera o seu áudio. Presidente, está me ouvindo, presidente? Sim, vossa excelência tem a palavra. É porque cortou aqui a transmissão, só me esclareça aí como é que é a metodologia do voto, por gentileza. Nós colocamos em votação o parecer. O parecer foi aprovado, salvo emendas. Ok. Havia duas emendas. A emenda número um, do deputado Alegre, do delegado Acheila, que alterava a idade para ingresso até os 35 anos. Essa, o parecer do relator foi pela rejeição, que vossa excelência o deputado João Leite votou com o relator. E a emenda número dois, de minha autoria e de vossa excelência, que trata, que já foi encampada no parecer, que diz respeito ao colégio Tiradentes, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que vossa excelência e o deputado João Leite votaram favoravelmente. Ok. Confirmo. É isso mesmo, presidente. Obrigado. O que você quer? A presidência informa que nós vamos só refazer a votação da emenda número um, cujo parecer é pela rejeição. Nós vamos votar a emenda. Como vota o deputado João Leite com o parecer pela rejeição do relator, emenda número um. Tem que liberar o microfone. Senhor presidente, eu acompanho o relator, acompanho vossa excelência. Ok. Deputado Coronel Sando. Acompanho o relator, voto pela rejeição, presidente. Ok. Portanto, está rejeitada a emenda número um. Com a aprovação do parecer, fica prejudicada a proposta de emenda número dois, nos termos do artigo 284, inciso quinto, regimento interno. Já foi encampada no parecer. Deputado Coronel Sando, deseja fazer alguma manifestação? Tem que liberar seu microfone. Perfeito. Estou sendo ouvido, presidente? Sim, vossa excelência está sendo ouvido. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder me manifestar aqui e dizer a vossa excelência que hoje a gente avança muito na consolidação e na correção de alguns ajustes que eram necessários na legislação que cuida de nós todos, policiais e militares, em especial o nosso Estatuto Lei Complementar 5.301. E eu fico muito feliz de estar participando desse processo de votação, consolidando aqui o texto ideal para ser apreciado em plenário brevemente. Ganhamos todos nós. Ganha a sociedade mineira, ganham os militares do Estado de Minas Gerais. Parabéns à vossa excelência pelo parecer e pelo substitutivo muito bem elaborado que hoje traz à tona os anseios de todos nós militares. Muito obrigado e parabéns aos militares do Estado de Minas Gerais. Agradeço ao deputado Coronel Sandro, que trabalhou conjuntamente na elaboração das emendas. Presente! Agradeço ao deputado Coronel Sandro, que trabalhou em conjunto com a apresentação das emendas que foram acolhidas no parecer deste relator, portanto dando contribuição bastante significativas no aprimoramento do nosso parecer. E eu tenho certeza, deputado Coronel Sandro, que nós estaremos entregando ao plenário um parecer robusto e um parecer que vá ao encontro aos anseios dos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. Agradeço a vossa excelência por toda a contribuição. Indago ao deputado João Leite, se deseja fazer uso da palavra. Libera o microfone, deputado João Leite. Sim, senhor presidente. Queria parabenizá-lo pelo trabalho, exaustivo trabalho, para aprimorar, dar as ideias de todos que o procuraram neste projeto tão importante, que traz para a nossa polícia militar, os nossos policiais presentes nas ruas, traz mais segurança para eles. Queria saudar também a consultoria de vossa excelência, assessoria com a Flávia Pinheiro, a comunicação da Assembleia Legislativa, para que pudesse nos estar acompanhando, e também o comando da polícia militar, aí presente, acompanhando, mostrando o zelo que existe para todos os nossos policiais, o cuidado da nossa polícia militar, os nossos policiais que dão segurança para todos nós nas ruas. E queria parabenizar a vossa excelência, trabalho exaustivo, e ouvindo todos, parabéns, e claro que tinha que ter meu apoio, apoio permanente para a nossa polícia militar. Agradecemos ao deputado João Leite, que sempre tem se colocado à disposição para nos ajudar aqui no coro da comissão, no encaminhamento, nas discussões. E eu quero aqui, deputado João Leite, de parabenizar a vossa excelência, porque no parecer que vossa excelência emitiu lá no PLC 65, nós podemos escolher frutos para este projeto, que aqui está, com relação ao acompanhamento do cônjuge policial militar ou servidor público civil de cargo efetivo do Poder Executivo, o que facilitará muito a unidade familiar defendida por vossa excelência e por ex-deputado. Portanto, eu quero aqui deixar claro que foi um grande avanço. As transferências por conveniência da disciplina, nós conseguimos construir aqui um texto em que a gente não engessou a administração pública, polícia militar e bombeiro militar, e ao mesmo tempo trouxe maiores garantias para os policiais e bombeiros militares, até porque a gente tem que entender que o comando necessita do dispositivo, mas ao mesmo tempo o militar não pode ter sua família punida, porque a punição, ela deve ser restrita ao policial e bombeiro militar, e não extensiva à família. Então, conseguimos dar uma redação. Conseguimos, inclusive, deputado João Leite, reduzir o tempo da promoção de soldados, a cabo de oito para sete anos, e a convocação do cabo para fazer o curso especial de formação de sargento também para sete anos. E, por outro lado, talvez a emenda mais importante que a gente tinha em toda instituição policial e bombeiro militar foi construída a quatro mãos com o comando da polícia militar, com o comando do corpo de bombeiro militar, que foi a possibilidade do tempo adquirido, para efeito da verbação do tempo adquirido, até 31 de dezembro de 2021, constar como tempo de natureza estritamente militar. Então, foi um ganho enorme, porque conseguimos, inclusive, corrigir uma série, e aqui eu não vou deixar de repetir, deputado João Leite, de atrocidades cometidas pelos legisladores federais com o advento da Lei Federal 13954, de 2019. Uma lei que eu julgo necessário. Hoje nós estamos aprovando aqui para entregar em plenário o presidente da casa, caso queira, que já está à disposição para pautar a matéria amanhã, na terça-feira, o PLC 75, segundo todo, e faria, inclusive, o apelo ao presidente da Assembleia. Mas nós não podemos deixar aqui de colocar aqui uma questão, que, infelizmente, o legislador federal atuou onde não poderia, onde não tem competência e não deveria ter atuado, que foi alterar dispositivos que altera, de forma que impacta muito a carreira dos policiais e bombeiros militares, em matéria de competência do Estado-membro. O artigo 42, parágrafo 1º da Constituição da República, ele é muito claro, é uma lei estadual específica que poderá tratar dessas matérias. Mas, infelizmente, até que a lei seja julgada, deputado João Leite, inconstitucional, nós tivemos que fazer aqui um socorro à Polícia Militar e ao Bombeiro Militar, para que houvesse uma transição mínima que garanta aos nossos policiais e bombeiros militares uma segurança jurídica, à instituição Polícia Militar e Bombeiro Militar, e também aos próprios integrantes que estavam aí desesperados, sem ter a certeza que teriam uma transição de forma mais justa, de forma mais digna. Foi o que nós fizemos aqui hoje com a aprovação desse parecer. Eu queria deixar aqui registrado, agora de forma com o nome completo, a presença do Major Leonardo Diego Silva, do Tenente Coronel Mauro César de Souza, do Tenente Coronel Maurício José de Oliveira, do Coronel Eduardo Felizberto Alves, do nosso chefe estamal da Polícia Militar, do Coronel Rodrigo Piazzi, que é o diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar, e do Coronel Charles Generoso Baracho, chefe do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa. Registo e agradeço a presença das ilustres autoridades e entendo que a contribuição, tanto do deputado Coronel Sando, como desse deputado, foi extremamente valiosa para que a gente pudesse fazer uma transição mais tranquila, mais adequada e, acima de tudo, mais justa para os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. E aqui acrescentando ganhos que os próprios policiais e bombeiros militares, que sejam prazos oficiais, obtiveram com essa matéria. Eu quero retirar o projeto de lei 99 de 2019, em segundo turno de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que expõe sobre os ensinos de noções básicas da Lei Maria da Penha da Escola da Rede Pública. Fica retirada de pauta, nós estamos chamando a reunião extraordinária para amanhã às 10 horas, não é isso, Flávio? Para que ele possa ser apreciado e, se for o caso, designado o novo relator com a matéria, para que ela possa ser liberada e ir a plenário até na quarta-feira próxima. Então, o doutor Elida não falou nada lá, né? Se vai pautar, se não vai. Isso, exatamente. Então, aqui está ok, né, Flávio? Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados aqui presentes, já nominados, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 21 de junho de 2022, às 10 horas da manhã, com a ata já publicada, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.